Já boa tão nos verdes vivos dos teus altivos canaviais, há sempre rindo a esperança até na dança dos matagais, Benedito Cunha de Mello. Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaísa Ribeiro e estou aqui para compartilhar com vocês brinquedos e brincadeiras na terra dos altivos canaviais, nosso querido Jaboatão dos Guararapes. Eu estou com muita saudade de vocês, gostaria muito de estar pertinho de cada um, mas como isso ainda não é possível? Por enquanto eu vou convidar um coleguinha que vai ficar aqui comigo me ajudando. Vamos conhecer com vocês, Juca! Oi professora Jaísa, oi crianças, tudo bem com vocês? Estou amando conhecer a TV Escola Jaboatão, o que vamos aprender hoje? Juca, que bom ter você por aqui! Hoje nós iremos aprender os brinquedos que fazem parte da vida de muitas crianças. Esses brinquedos são feitos pelas mãos de artesãos. Juca, você sabia que em nosso município nós temos belos artesãos que há muito tempo, há muitas gerações, levam alegria para a casa de muitas crianças. Mas antes de conhecermos esses brinquedos, eu quero convidar cada um de vocês a chegar mais pertinho da telinha, separar aí seus materiais, que nós iremos utilizar logo mais. Então, separa aí o seu caderno de atividade, se puder destacar uma folha, fica à vontade, já destaca. Canetinhas coloridas, que são os seus. Ó, seu hidrocor, tesoura sem ponta e cola. Juca, está preparado para a gente começar? Sim, oba! Então, vou ficar aqui prestando atenção, professora. Muito bem, Juca. Então, antes de começar, eu vou cantar para a aula iniciar. Soa se não soa, badalada boa, avisa a turma já, que a aula vai começar. Na aula de hoje, nós iremos conhecer um poema de minha autoria. Vamos conhecer? Atentem a minha voz e prestem atenção na telinha. No 3. 1, 2, 3 e... Brinquedos de minha vida! Jaísa Ribeiro. Olá, criançada! De brinquedo vou falar. Bola, peteca ou pião? Com eles podemos brincar. No mundo da imaginação, basta apenas começar. Papelão vira foguete. Lata de leite, vira carrinho. Retalhos de pano, vira boneca. Cabo de vassoura, um cavalinho. No mundo da imaginação, ninguém brinca sozinho. Antigamente, esses brinquedos viviam com a garotada. Fossem eles de madeira ou lata de goiabada. Até sabugo de milho, alegrava a meninada. Já, quer entrar na brincadeira? Respira. Quem tem mãozinha aí, pega uma mãozinha, pega outra mãozinha. Esquente, 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 esquente e... Plim, plim, plim. Juca, eu estou escutando um barulhinho. O que será que está aparecendo por aqui? Ai, meu Deus! Chegou uma surpresa. Juca, é minha caixa surpresa. O que será que tem aqui dentro? Será que é um leão? Será que é um dinossauro? Será que é uma moto? O que será, Juca? Nossa, Juca! Minha caixa está recheada de brinquedos! E vamos conhecer os brinquedos que tem aqui? Mas antes, Juca, tem uma... Nossa, Juca! Uma bandeirinha! Professora! Professora! É parecido com a sua sombrinha! Juca, realmente, Juca! A minha sombrinha hoje, ela veio recheada com os símbolos de Jaboatão dos Guararapes. Então, olha aqui, olha. Os dois leões de ouro, a coroa de mural, jangadas e a árvore símbolo do nosso município, a árvore símbolo de Jaboatão, o Iapotã! Está vendo só, Juca? Hum, eu acho que isso quer dizer que nós iremos aprender brinquedos que fazem parte da vida dos nossos... Nossos o quê, Juca? Pequenininhos! Será que são só pequenininhos, Juca? Ao longo do nosso município de Jaboatão, que fizeram e que fazem parte, marcando gerações. Vamos conhecer? Vem comigo! O que será o primeiro brinquedo? Olha só, Juca! Um carrinho de madeira! Lembra o que a professora Jaísa falou? O carrinho foi feito pelas mãos de um grande artesão. Que legal! E muitas crianças brincavam com eles no chão. Agora, olha só, Juca, o próximo brinquedo. Qual será? Ele pula para frente, pula para trás. Da cambalhota, ele é demais! Sabe quem é esse, Juca? Não, não! Esse aqui é o Mané Gostoso, minha gente! E ele ama, olha só, brincar assim! Tchau, Mané Gostoso! Descansa aqui um pouquinho. O que será que vem agora, Juca? Esse brinquedo é muito legal! Que brinquedo é esse, Juca? É do índio! É do índio! É do índio! Eu acho que é! Será que é? Esse aqui, Juca, é uma peteca. E para brincar, a gente pode brincar com algum colega, alguém que esteja no seu convívio, em sua casa. Joga para aqui, joga para lá, joga até cansar. Hum, o próximo brinquedo, eu amava brincar. Esse aqui é o Yo-Yo, que agora vou te mostrar. O Yo-Yo, ele desce e sobe, sobe, sobe sem parar. Tchau, Yo-Yo! E também é feito de madeira, Juca, pelas mãos de algum artesão. Ai, meu Deus, Juca! O próximo brinquedo, ele gira, 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 sem parar. É o peão! Esse aqui é o peão, Juca! Pois é, você gosta de peão, Juca? Muito, 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 professora! Eu amo o peão, Juca! Agora, Juca, olha que fofinha! Ela é feita de pano! Muito fofinha, olha só! Essa aqui é uma boneca de pano. Antigamente, as vovóis, as mamães, elas costuravam e construíam suas próprias bonecas. Tchau, bonequinha! Para concluir, Juca, o que será que vem aí? É barulhento! É barulhento! Esse brinquedo aqui, nós chamamos de Roy Roy. Olha só o que ele faz! Um barulhão, Juca! Pois é, gente! O Roy Roy, ele gosta de agitar onde ele chegar. Vamos dar tchau, Juca! Tchau! Tchau, tchau, brinquedos! Até a próxima aventura! Tá, mas Juca, já que estamos falando em brinquedos, eu queria até lançar um desafio! Opa! Vamos fazer! O que será que a gente pode fazer hoje? Deve ser algo muito legal! Quem já deixou aí separados seus materiais? Lembra o que a professora Jaísa falou para vocês? Isso aí! Nós pedimos hidrocor, cola, tesoura sem ponta, seu caderno de desenho e um canudo. O canudo, ele vai ser o lançador dos foguetes. Vamos fazer? Vamos começar! Primeiro, você pega a sua folhinha de papel no seu caderno e destaca. Depois que você destacar, você pode... Pega assim, os três ou quatro dedinhos, coloca, dobra e corta um pedacinho desse tamanho assim, olha. Tá vendo? Um pedacinho só. Esse pedacinho, nós iremos envolver o canudo. Coloquei aqui, envolvi de um lado, envolvido o outro. Depois que eu envolvo, eu preciso passar cola. E nós passaremos cola tanto na lateral quanto na pontinha do foguete. Pega a cola. Primeiro cola a pontinha do foguete. Deixa ele secando. Passa a cola na lateral todinha. Para poder fechar. Aguarda secar um pouquinho. Quando ele já estiver seco, você vai com a sua tesoura cortar a pontinha do foguete. Fazendo, olha só, um biquinho. Olha para a minha mão. Tá vendo só? Esse biquinho aqui já está parecendo um foguete. Se quiser enfeitar um pouquinho mais, pode fazer a cauda do foguete. E aí a gente faz, olha só, como uma bandeirinha. E ele fica assim. Depois, pegamos as canetinhas coloridas e vamos decorar esse foguete do jeitinho que a gente souber. Primeiro, você não pode esquecer de pintar a pontinha do foguete. Vou pintar ele de azul. Vou pintar ele de azul. Isso. Vou fazer uma janelinha, porque eu quero uma janelinha no meu. Alguns tracinhos para poder brincar. Olha só, eu trouxe vários modelos. Tracinhos assim, esse aqui que eu acabei de fazer. Trouxe assim também, com outros símbolos. Um cheio de tracinhos, porque tem gente que gosta dele cheio de tracinhos. E um com mais bolinha. Olha esse aqui. Esse aqui tem mais bolinhas, tá vendo só? Mas, Juca, e para lançar esse foguete, sabe o que a gente precisa fazer? Encaixa o foguete no canudo. Eu vou pegar um branquinho igual ao de vocês. Encaixa o foguete no canudo. E é só soprar, tá? Peguei o canudo. Um, dois, três e... Soprou, decolou! Isso aí, Juca! Que divertido! Isso aí, Juca, olha só. Então, você pode fazer vários foguetes em casa e brincar. Brincar de soprar em dias de chuva, na frente da sua casa, dentro de casa. Olha só. Um, dois, três e... Decolou, Juca! Isso aí! Mas, Juca, para a gente deixar os nossos coleguinhas se divertindo em casa, A gente precisa, o quê? Nos despedir! Porque tudo que é bom também dura pouco. Um cheiro bem grandão no coração de vocês. Como é que diz, Juca? Tchau, pessoal! Mas vamos cantar, Juca, para a nossa aula acabar. Para amanhã, na próxima aula, nós iremos precisar de uma folha de papel, Que pode ser destacada do seu caderno de desenho. Não esqueçam, se puder, de colorir a frente da folha e o verso da folha. Combinado assim, tchau, crianças! Tchau, tchau, tchau!